Saque sua última carta patética e terminarei com isso, Yogi. O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Caiba. O que ele contém é o indestrutível... E fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando como estar completando aí as trícias de duelo que veio junto com esse novo pack. Então se você está com dificuldades em conseguir completar essas trícias de duelos, eu vou estar ensinando aqui nesse vídeo, tá ok? Então deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para estar recebendo notificações de todos os nossos vídeos. E antes de eu mostrar aqui como completa as trícias, eu quero falar um pouco aqui das novidades que a Konami trouxe junto com o pack, tá ok? Primeiramente eu quero falar aqui das promoções, tá? Deixa eu abrir aqui e vamos lá. Por que eu quero falar das promoções? Porque, tipo, vocês estão cansados de saber que toda vez que a Konami lança um pack ou algum evento grande, ela sempre traz promoções. Por quê? Porque ela quer que você gaste no jogo. Ah, legal, isso beneficia ela. Legal, não tem problema. A única coisa que eu achei, tipo, um problema pra mim, eu não sei pra vocês, é que eu senti falta, mano, da opção de você, tipo, gastar 3 reais, que foi aquela promoção que veio, e você, tipo, ganha 3 packs, né? E ainda consegue ganhar uma ultra rara como recompensa, tipo, de bônus. Então, cara, muito da hora aquela lá, tipo, pra vocês terem ideia, eu tinha vários amigos meus, mas vários mesmo, que era free to play no jogo, cara. Free to play, nunca pensaria em gastar dinheiro. Só que quando eles viram essa promoção de 3 reais e você ganhar uma ultra rara de bônus, mano, eles gastaram. Pelos simples fatos de você ganhar uma ultra rara como bônus, só por isso. Então, eu acho que seria até melhor pra Konami, tipo, ela ia lucrar até mais, porque eu acho que muitas pessoas que, tipo, querem muito ultra rara, quem não quer ultra rara, né, pessoal? Iam começar a gastar só pelo simples fato de você conseguir pegar uma ultra rara de bônus, cara. Então, eu acho que seria bem bacana se ela deixasse essa opção aí como padrão, tá? Toda vez que quando ela lançasse um pack novo ou algum evento, ela trouxesse essa primeira opção aqui como padrão, você ganharia 3 packs, gastava 3 reais e ganhava uma ultra rara, mano. Como bônus, seria muito bom, tá? Mas, infelizmente, ela não trouxe, então ficou a desejar aqui nas promoções. Outras coisas que eu quero falar é o novo bilhete que a Konami adicionou como recompensa, é o bilhete ultra raro. Só que eu quero falar pra vocês que, cara, não se iludam, tá, pessoal? Não se iludam, porque esse bilhete ultra raro, ele não dá recompensas de cartas de pack, cara. Não dá recompensas de cartas de pack, então não se iludam. As únicas recompensas de cartas que você vai ganhar ultra raro, vão conseguir trocar, aliás, né, vai ser cartas de eventos, tá? Eventos que já passou, você vai conseguir trocar seu bilhete ultra raro por alguma dessas cartas. E cartas do portão que você farma. Então, se você tá com dificuldade em farmar alguma carta ultra rara do portão lá, você pega seu bilhete ultra raro e troca por uma. Ou então, se você, tipo, não participou de algum evento que passou, você também pode ir atrás da carta ultra rara de esse evento que você não participou e mais você queria essa carta, beleza? Então, aqui foi legal essa adição, tá? O único problema é que ela adicionou só um bilhete pra você ganhar por agora. Então, é pouco. Tipo, você tem que ganhar 120 vezes, cara, pra você ganhar somente um bilhete, tá? É, mas é bacana, cara, tipo, ela já é um início, né, já é um início. Eu acho que com certeza ela vai adicionar a opção de você ganhar dois bilhetes ultra raro, depois três. Vamos aqui ver as cartas novas que ela adicionou como recompensa da ranqueada. E junto com o bilhete ultra raro lá que ela trouxe, veio essa carta aqui. Ela se chama Conduzir o Grande Rebanho. É uma carta legal, tá? Principalmente para decks que contém monstros tipo besta, besta alada ou besta guerreira. Vamos ver o que é que ela vai fazer, ó. Se você controla um monstro do tipo besta, besta alada ou besta guerreira, você compra uma carta por cada um desses monstros. Então, é muito boa. Se você controla dois monstros de algum desses aqui que ele fala na carta, você compra duas cartas. Se você controla três monstros, você compra três cartas. Então, isso é bacana, né? Só que, cara, tem um porém. Qual seria o porém? Você não pode ativar outros cartas de magia ou armadilha ou efeitos durante a ativação dessa carta. Então, quando você ativa o efeito dessa carta, você não pode ativar nem magia, nem armadilha ou algum efeito de monstro. Então, é, cara, é eles por eles, né? Então, é bacana. Só que tem ali os seus defeitos. Agora, uma carta aqui, mano, nossa, mano, muito boa, tá? Que é esse Bráquio Negro, tá? Principalmente para deck de Rex, cara. Eu acho que para dar uma turbinada aí. Muito boa. Para quem não viu lá o evento que o Rex veio, ele trazia ela lá no deck. Ele utilizava ela contra você. Só que, infelizmente, ele não trouxe ela como drop, né? Mas o porquê dela ser tão boa, e eu estar falando o porquê. Porquê, pessoal? Ela é nível 4. Você desce ela, tipo, sem dar nenhum tributo. Mano, ela tem o status de ataque muito bom. 1800. Só por ser 1800 já é bom. Mas você sabe que com o campo lá, ela vai ficar com 2 e 100. Mas ainda tem mais. Se liga no efeito dela, quando este card for invocado por invocação normal, você escolhe um card de monstro no campo e coloca o alvo com a face para cima em posição de defesa, beleza? Então, cara, é muito bom. Só que vocês têm que saber utilizar essa carta, pessoal. Por quê? Ele fala que você escolhe um card de monstro e coloque o alvo em posição de ataque. Ou seja, um card. Ele não fala que tem que ser o card do seu oponente. Então, é o seguinte. Se você desce ela no campo e seu oponente não controla nenhum monstro, tá? Você coloca ele mesmo em posição de defesa. Então, tem que saber, pessoal. Cuidado em utilizar essa carta, beleza? Veio outro aqui, né? Que é o Tirano Infinito. Eu não vou falar muito não, porque é a carta mais ou menos. Também veio uma carta bacana aqui, que é essa armadilha. Eu gostei dela. Comandante das espadas. Olha só o efeito dela. Quando o oponente realiza uma compra, tá? Uma compra normal. Ele vai revelar a carta que ele comprou a você. Beleza. Só que, olha só o efeito. Se algum dessas cartas que ele comprou for uma carta armadilha ou magia, ative um desses efeitos. Você descarta todos os cards que ele comprou. Ou você destrói um card de magia ou armadilha que ele controla. Então, cara, é muito bom, tá? Tipo, mano, só em comprar. E, cara, todo mundo sabe que todos os duelistas compram a carta. Então, é muito bom esse efeito. Eu gostei. Eu acho que dá pra fazer algum deck troll. Não sei. Tem que pensar ainda, tá? Mas é boa essa carta. Tem essas outras duas aqui, mas vocês já viram essa carta. Estão cansados de ver, tá? Eu ressaltei aqui somente as novas cartas mesmo que valem a pena aqui, beleza? Bom, então era isso que eu queria mostrar aqui a vocês, tá, pessoal? E agora vamos aqui, né, para as trivias de duelo. Que é o que o pessoal mais quer. Lembrando que as trivias só vai ter no nível 2, tá? Que é esse. E no nível 3. Então, vamos primeiro aqui no nível 2, tá? E vamos aqui completar. Esse aqui é bem mais fácil de completar. O nível 3 é um pouco mais difícil, mas vamos lá. Bom, pessoal. Vamos botar aqui, né, completando a primeira trivias, tá ok? E vamos lá, pessoal. Eu vou ser bem rápido aqui para não enrolar muito, tá? Vamos lá. Aqui é bem fácil, ó. Vocês vão... Calma. Aqui. Vocês vão invocar esse carinha aqui, né, em posição de ataque. Tá? Aí ativa... Já essa carta aqui vai pedir, ó. Ativa ela. Tá? Beleza. Coloca em posição de ataque também. Aí aqui você ativa essa carta do canto, tá? Ativa ela e coloca no News, tá? Ó. Supervisionar. Beleza. Agora ativa a polemização que tá aqui nesse outro canto. E já invoca aí, por invocação, né? Fusão. O carinha que tem ali no deck, beleza? Já invoca. Tá? Em posição de ataque. Aqui vai ser ativado o efeito do supervisionar. Você traz o News para o campo em posição de ataque. E agora você entra na fase de batalha e primeiro você ataca com esse aqui, tá? Por quê? Porque ele não inflige dano de batalha. Não inflige. Só, tipo, se atacar diretamente, não inflige dano. Então, você ataca primeiro com ele, tá? Ele tem a opção de atacar duas vezes, ó. E agora você ataca com o News e pronto. Finaliza aí o primeiro trivia. Bom, vamos aqui para a segunda trivia, tá? Essa daqui, como eu falei, é um pouco mais complicada, mas dá pra fazer. Vamos lá. Eu vou ensinar como você vai utilizar tudo certinho aqui, beleza, pessoal? Bom, aqui não importa a ordem de ativar. Você tanto pode colocar esse cara no campo ou ativar essa carta, tá? Não importa a ordem. Eu vou ativar primeiro ela, tá? Eu vou puxar esse carinha que tá no cemitério. Coloca ele no campo aqui, ó. Em posição de ataque. Agora eu vou invocar esse outro carinha aqui, tá ok? E agora eu vou invocar pra invocação especial esse outro aqui, tá? Tudo em posição de ataque, ó. Agora aqui vem a parte que foi um pouco complicada pra eu conseguir descobrir. Primeiro, vamos lá ativar os efeitos desses monstros, tá? Ativa o efeito desse. Você vai destruir uma carta que tá pra cima. Claro, destrua a carta que ele tem lá, tá? A parede espelha, ó. Destrói a dele. Essa outra aqui vai destruir uma carta virada para baixo, tá? Destrói a dele também ali, ó. Tá, ó. Agora aqui você vai ativar o tornado, tá? É a carta de magia aqui. E você vai destruir sua carta aqui, ó. Sua armadilha. E você escolhe um monstro que ele controla e destrói. Passa pro lado aqui e destrói o monstro que ele tem lá, beleza? Ó, destrói o monstro que ele tem. E agora você entra na fase de batalha. Os monstros que você ativou o efeito, eles não podem atacar. Você só vai poder atacar com esse carinha. Mas é o tipo, é o... É o dano certinho para conseguir completar ali, ó. Então, ó. 2.500, beleza? E completado aqui com sucesso. Bom, então foi isso aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu tentei fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Explicando mais sobre o jogo, tá? Mostrando aqui algumas novidades. Eu espero que vocês gostem. E, cara, não esqueçam. É muito importante o like de vocês. O feedback é muito importante para eu continuar aqui trazendo um vídeo desses, tá? Ok? Bom, então era isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E fui!